Ações aqui da parte do Benfica, Carol, peço só que chegas aqui mais um bocadinho, Carol, falar de um jogo muito intenso, muito emotivo, que análise faz esta partida? Antes de mais, um ambiente incrível aqui no Seixal, agradecer aos nossos adeptos por todo o apoio. Foi um jogo difícil, mas que acabámos por vencer nos penaltis. Acho que podíamos ter resolvido mais cedo, mas felizmente a vitória caiu para nós e estamos muito contentes por isso. O que é que faltou para não terem conseguido, lá está, resolver mais cedo, porque o Benfica teve mesmo a perder por 3-1, apesar de ter marcado muito cedo. Há algo a apontar, há algo também para corrigir já nos próximos jogos? Sim, faltou alguma paciência com bola, mas de realçar o trabalho desta equipa. Perder 3-1 e conseguirmos empatar o jogo e levar isto para os penaltis não é qualquer equipa que o faz e estamos muito contentes e é para continuar. Carol, agora que carimbaram a presença na final da Supertaça, amanhã ficamos a conhecer o adversário, há alguma preferência? Não há preferência nenhuma, quem vier é o que será. Muito obrigada, Carol Costa, a capitã da equipa. Só fazer aqui um compasso, espera para que a capitã da equipa arsenalista venha também aqui à zona da flash interview. Dolores, obrigada por estar aqui nesta zona de flash interview. Peço-lhe uma análise a esta partida, um suporte em Braga que acaba por começar bem na primeira parte, leva uma vantagem para intervalo muito confortável. O que é que aconteceu? É, o futebol é assim, sabemos que íamos enfrentar uma equipa forte, tínhamos de estar focadas desde o início até ao fim, felizmente, e acho que acima de tudo fica a atitude da minha equipa, que começou a perder e depois soube dar a volta. Acho que acima de tudo conseguimos também demonstrar aqui que temos capacidade e que esta época vamos conseguir trabalhar ao máximo para conseguir conquistar aquilo que nós pretendemos, não foi desta vez conquistar a final, dar os parabéns também ao Benfica porque conseguiu esse feito. A verdade, falando também aqui um bocadinho deste novo Sporting de Braga, é uma equipa muito renovada, acabam por não conseguir carimbar essa presença na supertaça, ainda assim foi um bom jogo da parte da equipa arsenalista. Como capitã desta equipa, pergunto-lhe também que equipa é esta, que Braga é que podemos esperar durante esta temporada? Acho que ficou demonstrado dentro de campo o Braga que se pode esperar, um Braga que vai lutar desde o início até ao fim, por aquilo a que se vai apresentar, vamos trabalhar ao máximo. Acho que aquilo que demonstramos hoje aqui foi, sem dúvida alguma, um grande caráter, aquilo que também é ser Braga, uma atitude incrível, como eu já referi, porque começámos o jogo a perder, não começámos da melhor maneira e felizmente conseguimos dar a volta, depois não conseguimos segurar o resultado, mas faz parte do futebol, é assim. Agora há que continuar a focar naquilo que nós temos a fazer e continuar a demonstrar dentro de campo que nós temos capacidade para alcançar muita coisa nesta época. Muito obrigada Dolores, a capitã da equipa do Sporting Braga também aqui a deixar algumas indicações de que Sporting Braga podemos esperar para esta temporada.